Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um cheirinho de ambiente pra seu lugar ficar bem perfumado. E esse eu vou fazer pra mim por aqui, nesse cômodo que eu é aqui pra fora, porque eu não tenho uma peça pra trabalho. Eu trabalho numa lona aqui, tipo, um todo fechado com prático em roda pra mim trabalhar. Só que quando a mulher vem trazer serviço pra mim, ela entra aqui tudo pra pegar serviço levar serviço, tudo. Aí eu quero fazer esse cheirinho pra ficar o cheiro do ambiente, que é bem cheirosinho, né? Porque é gostoso entrar num lugar bem cheirosinho. E pra essa misturinha eu vou precisar de uma latinha qualquer. Eu vou pegar essa porque é mais fácil pra mim pôr aqui. Vou pôr aí em cima, ali onde eu põe as linhas. E sal grosso. Eu vou pôr duas colheres de sal grosso. Vou pegar aqui duas colheres de sal grosso. ó. Esse é bem legal, fica bem cheiroso. Porque o sal grosso ajuda. Ó, duas colheres. E agora cuidar pra não derrubar sal na máquina, né? Se não depois enferruja, né? A máquina é de... Agora pegar o... Amaciante, qualquer marca. Se a marca for mais perfumada quanto melhor o perfume do amaciante melhor vai ficar o cheiro. No meu caso, que eu compro esse do mais baratinho aqui, é cheiroso também. Eu gosto. Eu acho uma delícia esse cheiro. É... Superlar Comfort. Aqui tá Comfort, mas não é aquele Comfort de rico, né? É aquele mais inferior. Mas, ó, pra vocês verem Comfort. Mas só que... O cheirinho é quase igual do Comfort mesmo, só que é um pouquinho mais fraco. Aí eu ponho uma tampinha dessa. Eu não coloquei... É muito cheia na óleo pra vocês verem. Acho que dá pra ver, né? Coloquei por aqui, ó. Agora é só despejar em cima do sal pra umedecer o sal e deixar ali o cheiro ambiente. Fica muito delicioso. Esse aqui é muito bom demais porque o sal ajuda a expandir o cheiro no lugar. Eu acho que pode pôr até mais um pouquinho de sal aqui porque foi bastante amaciante. Deveria pôr um pouquinho menos, mas agora eu já ponhei, né? Esperar escorrer bem aqui pra não pingar em roda o vidro. E é isso, pessoal, que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar mais uma colherzinha de sal aqui porque ela ficou... Esse sal pra churrasco, tá bom? Sal grosso. Ficou mole? Mas não tem problema. Ah, derrubei esse sal ali. Vai enferrujar minhas coisas. Cuidado pra não pegar cheiro no outro sal também de uso aqui de casa, né? Porque senão... Ó, pra vocês verem. Agora é só furar a tampinha dele aqui pra não derramar. Eu vou fazer o furinho aqui na tampinha e vou tampar e deixar ali. E pra quem usa esses palitinhos também pode colocar esses palitinhos de madeira também que ele ajuda a transpirar mais o cheiro. Pode deixar aberto também, mas no meu caso eu não vou deixar aberto porque é muito grande aqui e aí vai cair sujeiro, né? Eu vou fazer os furinhos pra ele sair o cheiro. Tipo aquele... É... Perfume ambiente pra usar em carro, né? Ele vai ficar com esse cheirinho que você chega se tá aquele cheirinho gostoso. Pode pôr até no chão se quiser, mas eu vou colocar ali em cima porque ali não tem perigo de derrubar, né? Porque aqui embaixo eu fico movimentando serviço pra lá e pra cá. Aí pode derrubar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários se vocês já fizeram essa misturinha. Porque é uma misturinha bem prática e eu já vi bastante gente fazer. E... Funciona mesmo. Eu tenho uma lá no banheiro que eu fiz e agora eu vou ter que retocar ela porque ela já tá bem antiga já. Tá com mais de ano já. Mas fica aquele cheirinho bem gostoso. Ele... Quanto mais ele seca no sal, mais dá cheiro porque gruda o cheiro no sal e aí ajuda a perfumar o ambiente. É bem gostoso, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Ah, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar. Eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. E pra você que já me acompanha, meu, muito obrigado de coração mesmo por você estar aí me ajudando, tá bom? É... Eu queria...